Curta, Marquinhos Gabriel, de letra, para Léo Matos, Sarrafiore, Arthur Rezende vem firme, sai mal, entrega outra vez para o Vasco, Rômulo, passou a ser o capitão com a saída do Castan, Juninho Izeca, não tem jeito de cruzar essa bola, por isso o Vasco fica tocando, aprofundou, Juninho, ela para, se entra! GOOOOOOOL! Não era tão simples para uma finalização, girou, foi malandro!